A autoriza Paulo Henrique de Melo Salmazio, vamos embora aqui agora É a Vera, tá valendo a competição mais importante do ano Pro Gavião, pro Timbu, tá valendo a Série C pra Manaus e Náutico na Arena da Amazônia Vou ficar com a sobra do Tonini, acabou não tendo domínio Aí se manda o Paul Videiro, tem velocidade, tem habilidade na perna direita Pé canhoto, bateu pro gol e o Reinaldo faz a defesa Vai embora, tá jogando a ponte preta, o Paulo Miranda que rescindiu o contrato Vem de novo aí o Náutico, Vitor Ferraz ajeitou mais atrás, tem um tiro pro gol Ela passa por cima da meta do goleiro Reinaldo, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta Vão ter três jogadores do Manaus contra um ali pelo setor Só que o Luka não importa, resolveu bater pro gol E aí lá no Manaus, levantamento fechado do Chaves E aí começou, jogadores do Manaus reclamam muito no toque de mão do jogador do Náutico É um toque de braço, vai remar de novo pra atirar de dentro da área Depois do cruzamento que vai ser feito pelo Náutico Cruzamento também rápido, um toque de cabeça GOOOOOOOL É do Timbu É do Náutico Para pegar de calças curtas, de surpresa, desprevenida a defesa do Manaus E aí o Jean Mangabeira apareceu livre, leve, solto dentro da área Para cabecear no cantinho do Reinaldo Taua no Canadá Tamo junto demais galera, vem com a gente Hashtag Série C 2023, amanhã tem muito mais Diego Matos, pé esquerdo, bateu pro gol, pra fora Na história da equipe, em campeonatos brasileiros da Série C Jason não quer deixar barato, cruzou pra área Onde o gol rebateu, sobrou com o Tonini, bateu pro gol Ela passa Só acompanhada atentamente ali pelo Wagner Em Santa Catarina, às 7 da noite Levantamento feito com desvio Bora pra Viva na área, sobrou pro Nubisto Wagner pegou Tem sobra ainda do Eno, bateu, soque de cabeça Vai morar pela área de fundo E aí se desespera Soca o gramado, extravasa o desespero, Charles Porque o Manaus teve uma chance incrível pra chegar ao gol de empate Primeiro uma chance incrível de lei do ex O Bruno Bispo finalizando pra defesa do Thiaguinho Aí se manda em velocidade o Náutico Se manda aqui pela esquerda, põe o Medeiro Bota pra correr, encarou a marcação, bateu pro gol Reinaldo largou, mas ela tá fora da área, fora de perigo Abrindo o jogo, jogando bem pela beirada do campo Passe em profundidade na área Thiaguinho bateu, Reinaldo Que nomes desse jogo? Não é de hoje O Reinaldo é uma segurança Que o Gavião tem Opa, Jonathan Cardoso Sentiu na área e manda pra fora Teve uma chance de ouro o Jonathan Cardoso E o Manaus Porque na bobeira do Náutico, na indefinição O Jonathan levou vantagem E além da possibilidade do chute Tinha dois Boa triangulação do Náutico O Vitor Ferraz veio por dentro Serviu o Gabriel Santiago Trago, Reinaldo O Wagner, essa cobrança que vem do Charles Pé direito na bola, bateu Pra fora E ele ainda se casa nessa primeira fase da competição Levantamento pro meio da área O ataque de cabeça É do Gavião É do Manaus Lança de escanteio do Manaus pra área O gol também em projeção Sobe mais que todo mundo Testada firme Forte pra baixo Sem nenhuma chance de defesa pro Wagner O lateral pro Alvi Rubro Bola jogada direto pra área O ataque contra Reinaldo voa nessa bola Sei lá se ela tocou O Jonathan Cardoso levantou pra área A bola tá viva A mal recuada Olha o Franklin Wagner Pegou Sobrou o Gustavinho Mandou pra longe Gabriel Corrêa levantou Charles de cabeça Olha o gol 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 É do Gavião Acréscimos De novo na bola parada Depois do enrosco O desvio na primeira trave E o Jonathan Cardoso aparece pra fazer o segundo Não deixa E apita Paulo Henrique Salmazio Final de jogo na Arena da Amazônia